Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Como eu disse, eu vou colocar uns áudios aí daquele pastor que vocês gostam, que vocês sempre escutaram ele. Um áudio antigo já, mas pra você ver, prestar atenção, na sujeira que é dentro do sistema religioso. Preste muita atenção. Então esse áudio se falar do formigão, que o formigão vai sair, o formigão nessa época não tinha saído ainda. Você vai ver como é que eles trataram a saída do formigão da instituição Igreja Universal e várias outras sujeiras. Tá bom? Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Tá bom? Ainda hoje nós teremos aquela live às 21 horas, porque foi assim que as pessoas decidiram. Então, ainda hoje vai ter aquela live falando sobre aquele projeto que nós vamos fazer aqui no canal para ajudar pessoas necessitadas. Tá bom? Se você ainda não entrou, aqui embaixo tá o link no Telegram, você pode estar entrando no grupo. E também no comentário fixado vai estar o link do outro canal, que esse canal nós iremos postar alguns vídeos, não sobre denúncias, mas também sobre vídeos ou acontecimentos factuais, algo para nós abrirmos a nossa mente e também pensar. Mas vou falar sobre também algumas coisas da Escritura. Tá bom? Para você abrir a sua visão. Escuta esse áudio, se você não ouviu ainda, e eu quero que você compartilhe também. Vamos ao áudio. Olá Marcelo, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Marcelo, eu venho estar aqui para poder conversar com você e passar umas informações. Eu não pude passar para você ainda, porque tudo que eu faço é mediante a certeza. Tudo que eu tento passar para você, eu tenho que ter, não 99, mas 100% de certeza do que eu estou falando. E Marcelo, eu tive informações agora do Bispo, meu amigo, que o Bispo Formigoni, ele está negociando com o Bispo Macedo, porque ele tem algumas coisas no nome dele, certo? A igreja está tentando evitar o máximo possível que ele saia. É isso mesmo que você está ouvindo o que eu estou te falando. A Crisoca parece que falou umas bobagens lá sobre ele, ele não gostou. E ele foi tirar satisfação, sim. Ele tirou satisfação com ela, disse que ligou para ela e chamou ela de prepotente, metida. E ainda falou para ela, você não tente bater de frente comigo, porque eu tenho muita coisa e eu vou jogar no ventilador tudo isso que eu sei sobre você. Informações verdadeiras, verídicas, do Bispo, meu amigo, que está nos Estados Unidos. A coisa está tão feia, Marcelo, que chegaram para o Bispo Formigoni e propôs para ele ficar um tempo na Europa até abafar a situação. Por quê? Porque ele se prostituiu, não somente com uma advogada, estão descobrindo que também teve uma esposa de pastor. O nome do pastor é pastor Ayrton. A esposa do pastor Ayrton. É onde ele estava, lá em Minas Gerais. Essa esposa já seguia ele desde São Paulo, no Braz, que ele tinha contato já carnal com essa esposa. E daí vai, e por aí vai. Então agora estão descobrindo várias coisas. Estão descobrindo muita coisa sobre o Formigoni. Estão descobrindo que até Elícitas estavam usando na Catedral de Minas Gerais. É isso mesmo. O Bispo dos Vícios, que pregava os vídeos. É, é. Usando... É isso mesmo. Usando... Catedral de Minas Gerais. O Bispo Fernando Vassoler. O Bispo Fernando Vassoler, o Grosso. Que era filho do Romualdo. Que o Bispo Romualdo que formou ele. O Bispo Romualdo que fez dele ter o que ele é. Que era o Carrasco. Que era um demônio lá em Curitiba. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Que ele jogava em outro time. Todo mundo sabia. Tinha um carro de um... Pastora? Peraí, 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 peraí. Peraí. Você está assistindo o vídeo. E você assiste o vídeo aqui no canal. E você ainda não se inscreveu? É claro. Olha. Olha lá, pessoal. Você pode... Olha. Se você acompanha o canal. Você assiste os vídeos. E ainda não se inscreveu. Você vai receber uma visita aí em sonhos do maior falso profeta desse país. Será? Quem é o maior falso profeta do país? Então, se você não quiser receber aí uma visitinha nos seus sonhos do senhor maior falso profeta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. Segundo que estava numa sede do Boa Vista. No Boa Vista. Eu não me lembro o nome do pastor agora. Esse pastor saiu da obra porque diz que o bispo Fernando trouxe ele para a catedral de Curitiba na época. Porque gostava dele. Tinha já alguma coisa com o rapaz. Queria ter alguma coisa com o rapaz. Ele não aguentou. Acho que viu que o negócio era pesado, escandalizou e pediu para sair. Esse rapaz saiu da obra. Ele saiu. Não está mais. Abandonou a obra. Graças ao bispo Fernando Vassolar. E tenho muito mais para te contar, Marcelo. Tem a questão do bispo Wagner Negrão, que está cabreiro com os pastores. Tem pastores que estão prontos para denunciar ele. Tem um pastor, que eu não vou citar o nome dele aqui. Muito meu amigo, conversa com ele direto. E ele falou. Eu tenho uma bomba do bispo Wagner Negrão. E eu vou derrubar ele. Eu vou mostrar quem ele é. Vou mostrar o desvio. Desvio. De dinheiro milionário que ele fez na Catedral de Brasília. Martelo, eu tenho muita coisa para te contar ainda. Eu vou te passando mais informações aí. Assim que possível, eu vou te passando. Assim que eu tiver mais informações aí, eu vou te trazendo. E você, eu tenho certeza que você vai ver que... As coisas que você já sabe, né meu amigo. Você vai ver que a coisa está só piorando. O bispo Formigão, ele falou que não ia assinar nada. Que ele ia negociar o livro, a autoria dos livros. E ia negociar algumas empresas que estão no nome dele. Aí parece que o bispo Renato não gostou. Mandou chamar ele. Ele falou que não ia voltar. Aí o bispo Clodomir, o crocô. O bispo Clodomir. Falou para ele, aguenta firme. Fez mutirão com ele. Falou assim, aguenta firme. Não assine nada. É, o bispo Clodomir. O bispo Clodomir. Lá na Califórnia, se encontrou com ele. Falou assim, não fale nada. Não diga nada. Não fale, não fale. Não assine nada. Certo? Ou seja, a igreja está rachada, Marcelo. A igreja está rachada. Rachada. O bispo Macedo entrou em um acordo com o bispo Romualdo. Entrou em um acordo. Ele está bancando o bispo Romualdo lá fora. Bancando. Bancando. Para o bispo Romualdo não falar nada e ficar caladinho. O bispo Macedo está pagando para ele. Pagando para ele ficar calado. E muitas outras coisas, Marcelo. Eu só vou te trazer mais informações assim que eu tiver mais conhecimento. Eu tenho mais conhecimentos aqui. Eu agora, nesse exato momento, estou falando com o bispo. Estou falando com outro pastor também de Brasília e um de Goiânia. Assim que eu tiver mais informações, eu vou lhe trazer para você aí. A rádio de Curitiba, que estava em guerra com o ex-bispo Marcelo Pires, que está em Santa Catarina agora, parece que ele vai entrar numa briga com a Igreja Universal por causa da rede da RIC TV lá em Santa Catarina. Alguma coisa assim do gênero, alguma parte da emissora. E por aí eu vou te trazendo mais informações. Tá bom, Marcelo? Eu vou ficando por aqui. O que passaram para você sobre o bispo Formigoni? Está se comunicatizando. Ele está brigando com a Crisoca. A Crisoca brigou com ele. Os dois discutiram. E ele mandou a Crisoca calar a boca. Diz que ele falou, cata a boca. Crisoca, você não manda em mim. E se você quiser falar alguma coisa, ou quiser mandar, eu vou denunciar. Eu vou enunciar tudo que eu tenho. E vai ser pior para você, Crisoca. Daí ela falou, pastor, bispo, o senhor tem que entender. Bicho, você tem que entender nada. O teu marido correu na frente para me detonar pelos pastores. Mas sigam vocês sabendo que aqui dentro tem muitos pastores que não gostam de vocês. Muitos pastores. Marcelo, a igreja está rachando. A igreja está rachando. Tem uma igreja lá em Curitiba, do Cajuru. Cajuru. Está caindo os pedaços. Está fechando. Está caindo os pedaços. Lá nem povo está tendo mais. A sede São José dos Pinhais está vazia. Vazia. E por aí. A coisa está feia, Marcelo. A coisa está feia. Está bom, meu amigo? Eu vou ficando por aqui. E assim que eu tiver mais informações, eu vou lhe trazer para você. Mas sigam vocês sabendo. Que o bispo Fernando Vassoler teve um problema de homem com pastores lá da catedral. Que o bispo Formigone se prostituiu com uma advogada e também com uma esposa de pastor. Uma esposa de pastor novinha. Novinha. Que ele ficou com ela durante seis anos escondido. Seis anos escondido na igreja. E por aí vai ir muito mais outras coisas, Marcelo. A gente vai trazer por aqui. E que o bispo Wagnergrão. Bispo Wagner. Nós estamos sabendo do desvio que você fez, viu? Nós já estamos sabendo. Nós estamos sabendo do dinheiro que você anda desviando, tá bom? Não precisa se preocupar, Wagner. Nós vamos bater, ó. Nós vamos bater na tua porta, Wagner. Nós vamos bater na tua porta. Nós estamos te perseguindo, viu? Nós vamos te denunciar. Nós vamos te falar quem você é. Tua cara vai cair. Tua máscara vai cair. Porque você... Você é um sem-vergonha, Wagner. Você é um sem-vergonha. Você é um sem-vergonha. Eu estou sabendo que você gosta de um... Nós estamos sabendo. Que você pede pra tua esposa... Marcelo. Você parou pra imaginar um negócio desse, Marcelo? Pega no altar. Sobe em cima do altar pra falar de igreja, de amor, de família. E o cara pedindo pra esposa dele, fio terra. O bispo Arne Negrão pedindo fio terra. Vê se pode, Marcelo. E outros pastores também. Outros pastores. Pastor Jansen. Que agora é um fio terra. Que está em São Paulo. É. O pastor Jansen. E muito mais. Nós vamos pra dentro pra vocês aí. Espírito Santo. Desculpa, Marcelo. O pastor Jansen agora tá no Espírito Santo. Que foi caralho com a dona Denise. Que separou da dona Denise. A dona Denise traiu ele. Meteu o chifre no pastor Jansen. Traiu ele. E traia ele com o bispo... Com o bispo Darlan. Lá no Rio de Janeiro. Traia ele com o bispo Darlan. Em 2010. A esposa do pastor Jansen. A ex-esposa do pastor Jansen. Que saiu da obra. Traia o marido com o bispo Darlan. Lá no Rio de Janeiro. É, meu cara. E muito mais outras coisas a gente vai trazer pra você. Tá bom? Marcelo. Fique com Deus. Porque eu estou irado, cara. Eu estou irado pelas coisas que eu tô descobrindo aqui dentro. Irado, irado, irado. Irado. Eu vou te falar da casa do bispo Júlio Freitas. Do bispo Júlio. E daí, se você quiser ver a Anny. Que eles compraram. Eu vou falar pra você da casa. Da mansão que eles compraram, Marcelo. A mansão. Custa 3 milhões de reais. 3 milhões. Mas deixa eu te dar mais informações. Que eu trago pra vocês. Tá ok? Marcelo. Deus te abençoe. E assim que eu tiver mais informações. Eu trago pra você. E desculpa, demora. Porque eu só posso trazer pra você. Informação correta. E assim que eu tiver mais informações. Eu te trago. Que Deus te abençoe. E vamos de frente. Tá aí. O que você achou sobre o áudio? Comente o que você achou. Essa é a sujeira do sistema religioso. E tem mais. Muito mais áudios ainda. Que foi enviado por esse pastor. Que eu estou resgatando. Aí. E nós vamos colocar. Eu vou escutar. Depois eu coloco pra vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.